A cantora Anitta entrou no top 40 das rádios dos Estados Unidos com a música Girl From Real, que é uma adaptação, uma releitura, segundo o Rafael Nogueira, que é comentarista aqui também, uma vulgarização da música Garota de Ipanema. Eu acho que o Brasil mudou, assim como a sociedade, eu acho que antigamente isso seria a capa de jornal, hoje não cabe mais, só para quem realmente trabalha na área da beleza, mas eu acho que tudo é importante, é legal ter o Brasil em todas as frentes, mas não se dá mais a devida importância como se dava antigamente, Paulo, as mulheres hoje estão preocupadas com outras coisas, não só com beleza, ainda bem. Com relação à Anitta, eu acho que a vulgarização da música é muito extremo. Eu gosto muito de Bossa Nova, eu idolatro Bossa Nova, não gosto da Anitta, vou deixar isso bem claro, mas eu achei bonita a fotografia do clipe, fiquei encantada com essa releitura, mas para o jovem conhecer a Bossa Nova, que infelizmente muitos não conhecem, claro que no meio da música colocam algumas realidades que são inconvenientes para muitos, mas realidades de configuração familiar, mas que existem e precisam ser contadas, e assim é a cultura, a cultura acaba sendo transgressora, então você chamar uma música de vulgarização, não, ou você gosta ou você não gosta, mas a cultura está aí para transgredir, como já fez já há muito tempo. Então, eu acho que é uma forma de colocar um pouco também da cultura nos Estados Unidos, a história dela, e eu tenho grandes ressalvas com relação a ela, torno a dizer, mas eu acho que é uma menina lutadora que ganhou o mundo, ganhou a América, e parabéns para ela, e está empregando só brasileiros, isso é importante, então coloca aí músicos brasileiros também no top 40, o que também é muito importante. Agora, basta trocar a estação de rádio, né, Paulo, você gosta ou você não gosta, que nem funk, eu não gosto de funk, eu mudo a estação, ok, cada um na sua. Tchau, tchau.